Bora testar se esses jogos do Roblox realmente te dão cabelos grátis Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra Pipoca de olhos fechados, será que você vai conseguir? E pra você que tá aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E um recadinho extremamente importante pessoal é que eu estou testando esse jogo junto com vocês Eu vou mostrar se realmente eles dão esses cabelos grátis ou não Mas você pode jogar se você quiser mesmo assim O primeiro jogo é esse daqui, Pastel Priobi Vamos ver se ele realmente vai dar os nossos cabelos grátis pessoal Assim que você entra no jogo, ele é super fofo Pessoal, você começa nesse lobezinho todo kawaii, gracinha Já tem algumas roupas aqui na entrada E tem essa placa aqui escrita que basicamente quando você acabar você vai ganhar um monte de cabelos Roupas e até mesmo faces limited grades Vamos ver se vai ser isso mesmo Então pessoal, vamos lá completar esse hobby Esse hobby não é tão grande, ele é até legalzinho de fazer Mas é assim pessoal, se ele der os cabelos grátis E essas roupas e essas faces grátis mesmo Vai ser bem legal Mas assim, quem quiser jogar só por jogar Porque é divertido, ele realmente é bem legal Acho que ele é um dos hobbies mais fofinhos que eu já joguei ali Já tá o final, e é bem bonitinho, é todo kawaiizinho Tem várias comidinhas, bem assim do jeitinho que eu acho fofo Tem várias coisinhas bonitinhas durante o mapa E aí você vai jogando ali, ele é bem rapidinho Tem esse negócio aí da molinha gente, né? Que eu até testei e não funciona, tá? Não sei porque eles não colocaram pra funcionar Mas tudo bem pessoal Aí eu já tava quase na metade do caminho Pessoal, foi bem rapidinho Acho que eu devo ter levado uns 10 a 15 minutos Pra tá completando ele inteiro Como vocês perceberam, eu acabei morrendo várias vezes Porque eu não sou muito boa no hobby Mas tudo bem E pessoal, queria falar pra vocês também Que uma coisa que eu gostei desse hobby mesmo Que ele dê ou não os cabelos grátis Foi que tem um checkpoint diferente do outro Que eu joguei lá no último vídeo Que não assistiu, assista lá Que eu também testei e eu não tava conseguindo Agora pessoal, a gente acabou de chegar aqui Tem vários aqui, os cabelos grátis Tem as faces e tem até uma roupa ali Uma skin completa Ali eu consegui colocar os cabelos Eu tava testando E aí você consegue remover o seu cabelo Que você tava e colocar Eu fiquei com muito medo de perder meu cabelo Eu até testei a roupinha aí Pessoal, ficou super fofa Eu tentei colocar as faces Mas eu não tava conseguindo colocar Mas aí pessoal Aí depois eu consegui colocar elas Testei aí esse cabelo Ficou super bonito E aí eu saí do game Pra ver se realmente eles iam lá Pra minha área do meu catálogo E aí eu vim aí na parte de cabelos Pra procurar e Acreditem ou não Não estava lá É gente, não deu certo Eu não encontrei roupa e nenhum acessório Então esse não deu certo Bora testar outro O próximo a gente chama Hair Combo Shopping More Basicamente ele é como se fosse um shopping gigantesco Com muitos Mas muitos cabelos grátis Muitos acessórios E na hora eu fiquei tipo Uou, será que vai dar certo pessoal? E assim, tem a área masculina Como se fosse um shopping mesmo Com todos os acessórios Ele trava bastante Gente, meu computador Já não tava aguentando esse jogo aqui Porque ele tem muita coisa mesmo Como vocês viram Apareceu um band-aid Mas acho que isso não significa nada Nessa hora eu tirei o cabelinho dela Pra gente poder estar testando algum cabelo E ver se ele ficava grátis Eu não tava entendendo muito bem Como funcionava a mecânica Se tinha que clicar Se chegava perto E depois eu entendi Que você tem que clicar ali No códigozinho do ID Que ele coloca o cabelo Ó, como vocês viram Eu coloquei e tirei Mas eu vou estar testando Outro cabelo aqui E uma coisa que eu percebi Nem todo cabelo você consegue colocar Tem cabelo que você consegue E tem cabelo que não Ou seja Alguns você paga E na hora eu achei Hum, talvez alguns sejam pagos E outros você consiga pegar grátis Né? Mas vocês vão ver aí E conferir Eu coloquei esse cabelo Que eu achei ele bem bonitinho Aqui também tem a área masculina Com vários cabelos E tem várias roupinhas aqui De chapéuzinho e tudo mais Eu tentei colocar essa de ursinho Só que não dava, gente Ela custa 5 Robux E eu falei Não, não vou comprar Porque aqui é pra testar os grátis Aqui tem essa área Que tem várias roupinhas bem bonitas Só que eu não conseguia colocar elas Pessoal E até agora eu não consegui Eu tentei Depois de novo não deu Mas eu consegui colocar Esse chapéuzinho aí Que vocês estão vendo Eu não sei porque Que ele foi e os outros não Mas tudo bem E bom, pessoal Nessa hora Eu saí, ó Eu tava tentando colocar ali Mas ele tava dando erro Tentei em outro também Não deu certo E enfim Aí eu desisti E aí eu vi essa porta, gente E obviamente Como eu sou curiosa Eu entrei E eu loguei pra outro jogo Nesse jogo, gente Ele era igualzinho O outro jogo Só que ele tinha Muito mais cabelo Olha isso Aqui ele tinha, sei lá Uns 8 andares de shopping Olha o tamanho desse local Só de cabelo E assim Eu fui pro outro andar Tinha separado por itens De Natal Itens de Ano Novo Itens de Páscoa Tudo separado por andar E assim É muito legal Você ficar aqui Vestindo essas roupas Mas agora a gente Vai realmente testar Pra ver se eles vão Ficar lá Grátis No nosso catálogo E eu entrei Na parte de cabelos E não estava lá Obviamente, né, gente Ele não vai Pra sua área De catálogo Normal do jogo, né Que você pode usar O Fluffy, gente Como ele tá ali É maravilhoso Mas é isso Vamos agora Para o próximo jogo Que é o Free Hair Rainbow Stars Esse jogo Ele é bem parecido Com os outros É assim que você Entra nele Ele já te mostra Aqui que você Pode estar ganhando Esses cabelos Grátis Olha aqui São esses dois aqui E tem esses outros dois Aqui, pessoal E aqui você consegue Pegar esses negocinhos Mas vamos testar Para ver se tá funcionando Tá funcionando o azul E o vermelho Que ele corre rápido Gente Esse daqui Ele é bem simples Só que tem que tomar cuidado Para não cair Ele basicamente É essa escadaria gigantesca Que você tem que ficar subindo Até chegar no topo E ela vai sumindo Ou seja Você pode tanto cair Quanto você pode também Acabar caindo Por conta que a escada Já passou Do negocinho Mas é só você colocar Esse negocinho vermelho Na mão Que você corre bem rapidinho E você chega rapidinho Eu nem vou precisar cortar Porque eu já cheguei Na hora, pessoal Eu falei Ué, cadê os outros cabelos? Não tinha mais um cabelo Era só isso aí mesmo Tá, pessoal? Só tinha esses dois Eu não sei o que aconteceu Com os outros Se bugou, enfim E aí eu consegui colocar Só que depois eu vi Que ali tinha a opção De retirar o cabelinho, né? Para a gente conseguir ver melhor Testei os outros ali Para ver se estava bugado ou não Realmente não tinha Esse daqui eu consegui colocar O outro eu também peguei Para ver se coloquei E eu vou sair com esse Para ver se ele vai ser grátis Porque eu achei ele bem bonitinho Vamos testar para ver Se eu consegui esse cabelo Eu queria muito conseguir esse cabelo Porque ele é muito fofinho E eu até vim aqui, gente Saí e entrei de novo Porque eu falei Ah, pode ser que bugou alguma coisa, né? Aí eu entrei de novo Procurei o cabelo E não deu certo, gente Nenhum dos jogos Eu consegui o cabelo grátis, pessoal É, pessoal Infelizmente eles não dão certo Geralmente esses jogos Assim não funcionam, pessoal É muito difícil A gente conseguir esses cabelos De graça no Roblox Mas, pessoal Os jogos pelo menos Foram bem divertidos E eu passei um tempo Bem legal jogando eles Então, se você quiser jogar eles Você pode Só por diversão Sabendo que você não vai ganhar Um cabelo grátis Mas é isso Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau